rádio booster aqui não está tocando nem cd nem dvd provavelmente está com a unidade ótica ruim vamos dar uma olhadinha eu tirei a tampa de cima só tem dois parafusos na parte de baixo dois parafusos aqui um aqui um aqui deixar assim vou dar uma atestada para vocês verem como está ruim que ele já está ligado colocar o cd mas o barulho a lente faz um barulhinho atenta ler cd mais não está lendo que eu vou ajeitar o cd vamos ver a parte de baixo aqui que eu já virei ele soltei esse conector aqui de baixo para poder virar rádio está desligado esse modelo de booster um pouco mais antigo a cadeira aqui do lado na lateral tirar esse platinho aqui que é do o resto das garrinhas aqui pra cá tem uma travinha que você empurra por aqui solta esse flat aqui também é uma coisa também as laterais aqui você puxa você puxa solta esse outro é que a gente tem três parafusos aqui para a cozinha aqui o outro parafuso aqui em mim quase que nem dá pra ver o outro aqui vou soltar os três já vou tirar ela soltei os três parafusos aqui uma afastadinha ergue ela é que a gente tem unidade ótica aqui ela está encostada aqui a gente a gente precisa dar uma afastadinha se pega aqui roda com a mão ela dá uma afastada que esse espaço solta dois parafusos aqui um parafusinho aqui o outro aqui solta o motorzinho solta essa parte aqui é só afastar ele tem que tomar cuidado com essa engrenagem aqui que ela cai quando você afasta a gente tem um motor aqui dá uma afastadinha estou segurando a engrenagem aqui para não cair é que a unidade já pega com a mão ela já vem fácil deixa engrenadinha encostada que se ela cair você pega depois sabe que ela vai cair e aqui já está a unidade ótica e essa ponta também é um uma buchinha que ela vai aqui ó se tira ela e ela não perder agora a gente faz a substituição eu já peguei a outra coloca a buchinha de volta aqui a buchinha tem um encaixa aqui é uma molinha achei lá foi só foi no lugar foi o motor de volta a grinagem está aqui que a senhora já solta a gente coloca o parafuso o lugar novamente colocando o parafusinho aqui prendendo o motor o parafusinho aqui tem um espaço embaixo se fizer emarelo e laranja outro parafusinho com imã prontinho a unidade já está no lugar se passa aqui quando colocar o cd ela ela volta para cá ele é normal coloca de volta aqui a plaquetinha agora vou parafusar ela e encaixar os slats a gente já vai dar uma testada aqui eu só coloquei um parafuso para a gente testar a gente tem que ter tudo de novo os parafusos só coloco um aqui porque desse lado aqui tem uma chavinha do outro lado quando a mecânica o cd desce tem uma chavinha que a chavinha empurrada aqui deste lado aqui a gente vai colocar que dá de ótica você vê que é fácil colocar a fitinha aqui empurra pega o alicate de bico aqui prende a fitinha esse lado aqui a mesma coisa a partir do já entrou o suficiente a gente dá uma apertadinha aqui lá de lá do lado de cá tá encaixado encaixar isso lá embaixo vou virar e a gente vai dar uma testada encaixar isso aqui aqui embaixo prontinho a gente liga ele que não precisa ligar tô ligando pode colocar o cd ele já já liga sozinho pegar um cd vamos ver já girou baixar o volume andar o som belezinha aperto play tá tocando aí não é difícil trocar essa unidade ótica essa mecânica aqui ela é facinha é outra unidade ótica aqui ó você pode aproveitar jogar fora você pode aproveitar um zininho que tem aqui ó tem dois zininhos aqui que eles são bem fortes os zininhos aqui tem uma bobininha que é para fazer o lá faz um movimento para cima e para baixo para focar não se esqueça de tirar o imã antes de jogar fora dá para colocar alguma coisa de geladeira fazer muitas coisas com ele agora que o aparelho já está funcionando colocar de volta no lugar e fechar eu já virei o rádio prendendo a parte de cima e isso aqui tem dois parafusinhos que ficam aqui ó tem dois furinhos aqui um aqui e outro aqui colocar o parafusinho pegou o parafuso com um em mim aqui na ponta da chave para facilitar isso aí está montado rádio booster terminar de fechar e testar eu já fechei já coloquei a tampa de cima a tampa de baixo liguei a fonte nos 12 volts dá uma ligadinha aqui beleza funcionando abre a porta vamos ver o bichinho tocar legal você viu que não é muito difícil essa mecânica ela é fácil de trocar se tiver alguma coisa que é fácil de trocar rádio aí você vê que provavelmente pode ser um motor também né quem sabe no próximo rádio ensinar a testar o motor também das vezes é um motor que está ruim não é o problema da unidade ótica o motor que gira o cd nesse caso aqui foi a unidade ótica certo obrigado a todos e até mais